Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todas bem, que esteja tudo na paz do Senhor Jesus, tá bom? No vídeo de hoje, olha o que eu preparei para vocês, meninas, o passo a passo de uma pecinha bem fácil, bem simples e econômica, tá? É essa tiarinha aqui com lacinho Chanel, utilizando aqui a fitinha de número 2, tá meninas? Ficou uma pecinha bem fofo linda e um verdadeiro luxinho, né? Ó, fiz esse azulzinho e fiz também aqui de outras cores, ó, fiz esse rosa clarinho, olha que luxo, ó. Consegui brincar aqui com a cor da fita usando sempre a mesma cor de pompomzinho branco, tá vendo? Para você que é iniciante, é uma boa pedida essa tiara, tá? Pode fazer com qualquer fitinha de número 2, usar a fita jeans, dá para fazer com cetim, tá? E aí, gostou da dica de hoje que eu trouxe para vocês? Eu te convido, ó, a deixar aí o seu like, deixa o seu joinha, tá meninas? Para apoiar aqui o canal, não custa nada para vocês e vai me ajudar muito aí com o seu like, tá? Só apertar aqui, ó, essa mãozinha com o dedinho assim para cima. Se você ainda não é inscrito, aperta aqui embaixo, ó, nesse botãozinho escrito inscrever-se e se inscreva aqui no canal, tá bom? Para que você fique sempre por dentro das novidades que eu trago aqui para o canal. E vamos para o passo a passo dessa fofurinha. Para fazermos, meninas, essa linda tiara, eu vou precisar aqui de um arco, tá, ó, um arco de dentinho, foi esse que eu escolhi. Esse arco aqui é da marca Sanding, tá bom? Estou adorando trabalhar com ele. Já deixei encapadinho com a minha fitinha, ó, com essa fita aqui maravilhinda. Eu encapei o meu arquinho com a fita dupla face Del Fix, tá, meninas? É uma fita dupla face muito boa para a gente estar encapando aí os nossos arquinhos, super prático, sem ficar sujando aí tudo de cola, tá bom? Eu vou utilizar aqui essa fitinha maravilhosa, ó, não sei o nome dela, tá, mas é uma fita importada. Eu tenho dela aqui de outras cores, ó, tem rosa, tem cinza, tem azul, tem rosê. E vocês podem estar encontrando dessa fita, meninas, todo o material que eu vou utilizar aqui, incluindo o pompomzinho e a pedraria, tudo que eu for utilizar aqui vocês encontram na loja parceira aqui do canal, tá, que é a loja Tecafitas, meninas. A Tecafitas é uma loja que tem variedade de materiais para laços, tiaras, pulseiras, tudo o que você precisa para confeccionar aí o seu artesanato, tá bom? A Tecafitas entrega para todo o Brasil, tá passando aqui o contato da Teca para vocês, tá bom, meninas? E aproveite e use o cupom de desconto RAFA LACINHOS que vocês conseguem ainda um descontinho aí nas suas compras, tá, beleza? Então, dessas fitas aqui que são importadas, você encontra na Tecafitas, tá? Eu escolhi esse verdinho água, então, para fazer o lacinho chanel da parte aqui de baixo, ó, fica bem bonito, né? Eu coloquei um gurgurão, né, para dar um efeito mais diferente, tá? Porque essa fitinha, ela é meio vazadinha e eu quis deixar aqui o meu chanel mais firmezinho, tá? Para o lacinho de baixo, ó, para que não fique sobrando a fita de dentro, tem um segredinho, ó. A fitinha de gurgurão, que é a que vai ficar por dentro, do lacinho maior, tá? Ó, um pedaço da fitinha de número 2, ó, de 10 milímetros, tá bom? Medindo, meninas, 26 centímetros e meio, tá, ó, 26 e meio, que é a fita que vai ficar por dentro e a fitinha principal, que é a que vai ficar por fora, ó, fitinha de 10 milímetros também, tá? Medindo aqui, 27 centímetros, sempre meio centímetro a mais, tá bom? Para o laço maior, para o lacinho menor, que é esse aqui, que vai por cima, tá? Vocês vão precisar de um pedaço também, da mesma fita, ó, de 10 milímetros, tá? Medindo, 23 centímetros e meio, tá? E a fitinha que vai ficar por fora, mesma fita de 10 milímetros, sendo que medindo 24 centímetros, tá? Não esqueçam da fitinha que for ficar por dentro, sempre meio centímetro menos. Ó, vou pegar aqui, vou começar pelo lacinho menor, tá? Pegar minha fitinha de gorgurão, vou dobrar o meio, vou marcar o meio pra mim. Ó, marquei o meio, tá vendo? Vou marcar a outra aqui também. Ó, meninas, tá marcadinho o meio também, tá? Feito isso, eu vou pegar aqui um pouquinho da minha cola de silicone líquida. Ou a pega mil, meninas, ó, eu peguei a pega mil, tá? Mas pode usar de silicone líquida também. Vou pegar aqui, vou passar na minha fita, só um pouquinho, tá? Vou passar aqui no meio certinho. Prontinho, meninas, passei um pouquinho da pega mil, tá? E vou juntar uma fitinha na outra, no meio certinho, tá? Pra que a fita não fique sambando muito. Prontinho, meninas, ó, juntei uma fitinha na outra, só aqui na parte do meio, tá vendo, ó? Só na parte do meio. O meiozinho da minha fita tá bem aqui. Vou passar aqui, ó, mais pega mil. Minha pega mil tá acabando. Ó, vou colar essa pontinha pra cá. E essa outra pontinha pra cá. Sempre cola primeiro, meninas, a fita de dentro, tá? Começa pelo gorgorão. Espera colar um pouquinho, tá? Colou um pouquinho, vai ficar assim, tá vendo, ó? Só pegar aqui agora, mais um pouquinho da pega mil. Passa aqui, ó, nas laterais do meio aqui, ó. E vem com a outra fitinha por cima, tá, ó? Cola bem aqui por cima da outra pontinha. E a outra aqui também por cima da pontinha. Nós estamos fazendo aqui, meninas, o lacinho chanel, né? E segura aqui um pouquinho pra colar. Ou vocês podem pegar aqui, ó, um biquinho de pato. E reservar, tá? Mesma coisa vocês vão fazer com essas fitas aqui, tá? Prontinho, meninas, ó. Já tem aqui minhas duas partes do lacinho chanel, né? Mesma coisa que você fez nesse, faça nesse. E agora, tá pronta aqui minhas duas argolinhas bem coladinhas, tá? Vou pegar aqui no centro do lacinho maior. Passar aqui, ó, a colinha quente. E vou colar o menorzinho, ó, no meio certinho, tá, meninas? Colo aqui no meio certinho, segura bem pra colar. Prontinho, meninas. Já colei e já tem aqui, ó, o meu lacinho chanel pronto, ó, com duas camadas. E com essa fita fica bem diferente, né? Vou pegar aqui o meu arco e vou medir aqui, meninas, 12 centímetros, tá? Ó, 12 centímetros da pontinha até aqui em cima. E vou colar o meu lacinho bem aqui, tá bom? Ó, colinha quente. E cola aqui bem rente ao arco, tá? Ó, colou. Se vocês quiserem, ó, pode... Aqui já tá bem coladinho aqui. Mas se quiser, pode levantar um pouquinho aqui, ó. E colar um pouquinho mais, se quiser. Vou colar aqui mais um pouco. Como vocês podem ver, é uma tiara bem fácil, né, meninas? E é só colar, gente. A gente não vai nem usar aqui linha com agulha. Prontinho, meninas. Ó, já tá coladinho aqui o meu lacinho, ó. Olha que fofurinha, né? Tô apaixonada por essa fita. Agora, é só fazer o acabamento, ó. Eu vou fazer o acabamento com o gorgurão mesmo, de número 2. Colinha quente. Fazer o acabamento aqui no meio certinho, tá, meninas? E vou dar aqui umas duas voltinhas pra finalizar aqui o arco. Prontinho, meninas. Ó, colei, finalizei, ó, aqui em cima. Por quê? Porque eu vou colar aqui o meu pompomzinho, né, pra dar um toque mais especial. Eu escolhi o pompom branquinho, porque vai combinar aqui com esse detalhe aqui branco da minha fita, tá vendo? Mas antes, ó, eu vou pegar aqui o meu pompomzinho e vou colar com a T6000 a minha pedrinha oval, que você também acha na Tecafitas, tá? Ó, T6000 e cola a pedraria no pompom primeiro. Prontinho, meninas. Já tá coladinha aqui, ó, a minha pedraria no meu pompomzinho, tá? E agora é só pegar aqui, ó, colinha quente, botar aqui no centro, ó, do meu pompomzinho, pompom pelúcia, tá? E colar aqui no meio certinho, segura um pouquinho pra colar, tá, meninas? Prontinho, meninas, ó, já colei e ficou assim. Não esquece de depois usar aqui, meninas, um fixador, um spray aspa, pra que o lacinho fique mais definido, tá? Eu não vou colocar agora porque o meu acabou, mas futuramente eu vou tá colocando pra deixar o meu lacinho mais firme, tá, beleza? E olha o resultado, meninas. Ficou uma tiarinha bem simples, bem delicada, né? E um luxinho também, ó, fiz esse verde aqui com vocês. Fiz também aqui, ó, rosa. Então, dá pra vocês fazerem aí de várias cores. Tem fitinha de número 2 aí, gente? Bora fazer essa fofura, ó. Cinza, tá? E fiz também aqui o azul. Me empolguei um pouquinho, mas é aquilo, né, meninas? Pecinhas simples, econômicas, a gente tem que fazer sempre um pouquinho a mais porque tem uma boa saída, né? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam, ó, de deixar o seu joinha, deixa o seu like, tá? E até o próximo vídeo, meninas, com umas dicas, laços e tiaras bem fofolindas para vocês.